E aí, meus amigos? Boa ou não? É pra isso que eu pago internet, meu filho! Mas como nós vamos ter esse vídeo inteiro pra poder sapatear em cima da tristeza canhota e de todo o papel ridículo que eles estão se prestando, porque seus corações estão com buraquinhos, a gente sabe. Eu decidi começar esse vídeo pelo final, com o resultado do debate. Sim, você não sabia? Cara, na hora eu fiquei super surpresa. Olha, essa aqui é a minha cara de surpresa. Fiquei surpresa quando, 10 minutos após o debate, o UOL já tinha o vencedor e o perdedor. E você sabe quem foi que o UOL chamou pra dar o veredito? Então, eu sei que tudo que eu falar aqui, você vai achar que é zoeira de tão sem noção que foi. Mas é real. Narnie is coming. UOL Notícias. Bolsonaro é o pior do debate e Tebet a melhor. Diz Datafolha! Sim, os caras lançaram a carta Datafolha, mas fica bem mais legal que isso. A matéria diz, abre aspas, A candidata à presidência pelo MDB, a senadora Simone Tebet, teve a melhor avaliação no debate presidencial de hoje, segundo pesquisa qualitativa realizada pelo Datafolha com 60. 60 pessoas em tempo real. O presidente Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição, foi o pior na avaliação dos participantes. 60 participantes que o Datafolha ouviu. 60. Sensacional. Mas aí o UOL teve a ideia de milhões de ir lá e abrir a sua própria enquete pra ver o que o povão tava achando. Se o povão tava concordando com o Datafolha. Eram 2h05 da manhã quando eu dei esse print e o resultado tava bem assim. Quem você acha que foi melhor no debate? 103 mil votos. 78% pro Bolsonaro, 8% pra Tebet, 8% pro Naine e 6% pro Ciro. Assim, mas é óbvio que as 60 pessoas ouvidas pelo Datafolha sabem muito mais do que 100 mil pessoas. 60 pessoas representam muito mais que 100 mil, porque são 60 pessoas de qualidade que respondem exatamente o que o veículo quer publicar. Desconfio. Você entendeu? Não entendeu? Mas eu não te julgo, porque diz o Naine que no governo Dilma, você vivia num padrão Finlândia. Sim, ele disse exatamente isso. E que a mulher sápiens caiu por pedaladas, mas que ninguém fala nada das motossiatas. Mas se uma coisa tem a ver com a outra, não faz sentido. Mas eu vou ter que ser justa aqui, já que o Naine nesse debate já entrou prejudicado, já que o marido da Fátima e a dona Renata não estavam lá pra dar aquela moral num ambiente controlado. Vocês fizeram falta pro descondenado, viu, guerreiros? Sem mais delongas, pode ficar mais 5 minutos no banho hoje, porque a lágrima das inimigas vai ajudar a encher as represas. Deixa eu começar aqui te explicando sobre quem é Soraya Troutnitsis. Você pode ter a conhecido somente agora pelo fato dela não ter tido um amigo na sua vida pra dizer Soraya, não, não entra nessa Soraya, é cilada, Bino. Mas o debate foi ela que disse que acredita que o valor do fundão é pouco, muito pouco. Pois é. Então você pode se perguntar como foi que essa senhora foi parar no Senado Brasileiro em 2018 pra virar chacota em 2022. A resposta é simples. Ela é mais uma surfistinha da onda. Agora você entendeu a importância do seu voto, coleguinha? Ah, tivemos memes, memes maravilhosos, que diziam o seguinte, Qatar vs Equador na estreia da Copa. Essa eu achei sacanagem, mas eu ri, alguém vai me julgar? Também rolou um... Se nada der certo, elas já podem formar a dupla Simone e Soraya. E eu até achei que pega, porque, assim, genial. Os caras já fizeram até capa do primeiro DVD. Teve também essa fala, que eu ri demais, mas o pior é que ela falou, sério? Entregar é muita coisa aqui. Reforcem a minha segurança, delegado. E por fim, ela falou que ela é dessas que vira onça. Tigreza. Marido deve ter ficado animado em casa, né? Tipo, hoje tem. Ai, gente, tem que rir. Tá, mas teve também o sapatênis do novo, que eu continuo sem saber quem é, mas que teve um bom momento dizendo que, ô, o agro do Brasil é pop e não é fasciste, seu encantador de serpente. Não, pera, eu acho que eu misturei um pouco as falas aqui, mas foi bem mais ou menos isso. E agora vamos esfregar os dedinhos, porque a gente saiu dos figurantes e vamos para os coadjuvantes. Simone Tebet parecia estar numa troca de gentilezas com Naine, né? Tipo, eu levanto, você corta, e aí você deixa eu dormir no meio. Entre você, Naine e a gente, eu tô lá no meiozinho. A sensação que eu tive é que alguém chegou pra essa senhora e falou alguma coisa mais ou menos assim. Vai lá, bate muito no Bolsonaro que você vai conseguir os votos do eleitor dele. Confia, fia! E o problema é que eu acho que ela realmente acreditou nisso. E aí ela tá lá de boa, falando que tava na CPI do circo, que por sinal, manteve apoio ao Renan Calheiros. Como se ela realmente sentisse orgulho daquilo, sabe? Aí foi me dando nervoso. E eu não sei o que, mulheres pra um lado, não sei o que lá, mulheres pro outro lado. E eu que tava aqui do outro lado da TV, sentia que ela tava quase falando assim. Amiga, nós duas temos florzinha. É por isso que você tem que votar em mim, nós duas temos florzinha. Juro. No meio disso, Bolsonaro teve que aparecer pra dizer. Tablet. Não, droga. Tablet é a menina do lema. Tablet, na defesa das mulheres, você tava ao lado do Renan Calheiros, enquanto a doutora Nise e a doutora Mayra eram humilhadas naquela CPI. Sobre a corrupção, bom, aspas pra você. Não é porque teve uma aversação do dinheiro público que essa CPI tem que investigar. Fecha aspas. A questão em si era sobre o consórcio nordeste que a CPI não quis investigar porque... Porque no Nordeste só tem PT. Aí a CPI ia fugir da sua finalidade que era queimar o Bolsonaro. Aí, sabe, melhor não. Sobre isso, a dona Simone disse que a sua fala foi tirada de contexto. E eu digo que não foi. Porque eu assisti aquela sessão três vezes e foi aquilo ali mesmo. Além de dizer que... Ela não tem medo de robôs. Vem cá. Você sabe que a pessoa assinou recibo quando invoca o trem de robô, né? Porque é o jeito que eles encontraram de se iludir achando que não são pessoas reais que os desprezam. Aí eles falam que é tudo robô. Nada mais negacionista que isso. Mas enfim, o Naine achou que poderia contar com a dona Simone que só tinha olhos pro Bolsonaro nessa estratégia de centavos. Então ele foi lá perguntar pra ela, achando que tipo, ó, amigo... É, dona Simone, você viu corrupção lá na CPI, né? Que coisa horrorosa. Só que a Simone foi aquela que tava igual musa de carnaval no impeachment da Dilma. E ela não podia dar esse mole, né? E foi aí que ela acabou com a parceria com o Naine, dizendo... Ô, corrupção começou ontem não, viu, meu filho? Seu governo, governo PT, o fedor da corrupção chegava lá no macro presidente da Argentina. Eu nunca vou cansar dessa piada. Me julguem. Aí foi a vez do Naine murchar igual a cara da Zélia Duncan, que por sinal morre de inveja do presidente da Argentina. Então achei a referência super justa dentro do contexto. Mas dona Tebet, que se diz feminista, me solta a seguinte frase. Nós precisamos de uma mulher pra arrumar a casa. Ou, palmas pra essa Einstein do marketing. Mulher pra quê? Pra arrumar a casa? Ô, dona Simone, que em casa é meio a meio, viu? Pegou meio mal, mas deu um super meme de qualidade. Então tá valendo, foi até a capa do vídeo. Dona Tebet, também apostando, acredito eu, na ingenuidade do eleitorado feminino em 2022. Me veio com essa que vai dar cincão, Fih. Cinco mil pros estudantes tudo, comprar, sei lá, celular. Isso é o que eu tô falando. Ou ela falou, hein? Já nem lembro mais. Vota em mim, antipopulista, mas eu vou te dar cincão. Aliás, teve uma pergunta direcionada ao Naine e à Tebet que era assim. Não tem mulher nos governo. E aí, candidatos? Vocês assumem publicamente o compromisso de empregar as mulheres nos mandatos de vocês? Dona Tebet prontamente respondeu que sim, claro, afinal, temos uma casa pra arrumar, né? Já o Naine prontamente respondeu que não. Obrigado. E eu achei aquilo muito engraçado, porque não era o Naine que ia valorizar as mulheres, mas disse publicamente que não vai se comprometer em colocá-las no seu governo? Meu Deus, agora a Tebet é a candidata do PT? Do PSOL? Meu Deus, meu Deus. E eu também não sei se foi só eu que achei estranho a Tebet ficar falando toda hora que o partido dela tá cheio de corrupto. Porque, né? Ela tá tentando se eleger pelo MDB? Um partido cheio de corrupto? Estratégia estranha. Mas, enfim, deixa ela. Pra encerrar aqui, a dona Simone, ela disse que a desarmonia entre os poderes é culpa do biruliro, que... STF. É STF esse que mandou a polícia na casa de empresários que não possuem foro privilegiado e sofreram a operação, segundo a Folha de São Paulo, baseada em uma matéria de jornal que invadiu uma conversa privada de WhatsApp. Tebet é senadora, que é o freio constitucional pro Supremo. E ela nada fez. Provavelmente porque ela tem uma casa pra arrumar, né? Devia estar ocupada, sei lá. Bolsonaro respondeu Simone dizendo que ela deve tá tixi. Igual o microfone dela, porque no governo dele o MDB não ganhou carguinho. Como assim? Você não viu o microfone da Simone Tebet tixi? Então você para pra você dar uma olhada. Presta atenção nisso. Até o coitado do microfone tava sofrendo. Que dia! Que dia! Tá, vamos falar do Ciro, porque seu Ciro foi o coadjuvante mais relevante da noite. E ele pode ter sido o autor do top 5 de vários momentos da noite. Em determinado momento, a jornalista perguntou pro Ciro e pro Naine se eles estavam de mal um do outro. O Naine se borrando inteiro disse que... Não! Deixa eu disso. Depois eu e o Ciro vamos sentar e conversar. Né, Ciro? A gente é mais que amigo. A gente é friends. Ciro deu dois passos pro lado pra manter certa distância. Porque vai que é doença e é daquelas que pega. E em sequência mandou o seguinte. Naine, meu filho, você se corrompeu. Eu vi! O PT deixou Bolsonaro com 12 milhões de desempregados e hoje tá em 10. Só uma pequena correção, tá, seu Ciro? O desemprego tá em 9%. Mas continuemos. Ciro chamou o descondenado de encantador de serpentes. E depois de uma sequência de... Para, Ciro! Para de bater no Naine! Para! Para! O Lula tentou lacrar pra cima do Ciro dizendo que... Pelo menos eu não fui pra Paris pra não votar no poste. E aí o Ciro respondeu... Claro! Você tava preso. Que momento, senhoras e senhores! Rimos muito. Mas a hora que eu dei o berro foi quando o Ciro veio pra cima do Bolsonaro falando que ele se referiu à filha dele como uma fraquejada. Imediatamente o Bolsonaro reconheceu que ele não deveria ter falado daquela forma e novamente ele se desculpou pelo ocorrido. E aí ele olhou pro Ciro e disse o seguinte... É! E você deveria também se desculpar por ter dito que o papel mais importante da sua mulher era dormir com você. A cara do Ciro nesse momento foi mais ou menos essa aqui. E aí ele respondeu... O Bolsonaro está levando isso muito pro pessoal. E o engraçado é que o cara tinha acabado de levar pro pessoal falando da filha do Bolsonaro. Mas quando o Bolsonaro responde aloprando a cara do Ciro, ele fica tixe igual o microfone da Tebet dizendo que... Poxa, você levou isso aí pro pessoal. É a coerência de centavos. Ciro também disse que é super da galera do amor e que é totalmente contra o piu, piu, piu. Mas aí eu fiquei confusa porque não foi o Ciro que disse que ia receber a turma do Moro na bala? Muito pichuruco das ideias, né? Mas às vezes ele mudou, né? Às vezes ele não pensa mais assim. Às vezes ele acha mais democrático e da paz pegar uma retroescavadeira e jogar pra cima das pessoas. Igual o irmão dele fez. Sei lá. Cara, teve também um momento que a datilógrafa foi bancar a militante tendenciosa no debate. E o Bolsonaro mandou a real. E eu preciso que vocês vejam a cara do Ciro naquele momento. Presta atenção. Vera, não podia esperar outra coisa de você. Você dorme pensando em mim. Você tem alguma paixão por mim. Você tem alguma paixão por mim. Eu sei que pode ter mulher que de fato ficou chateada com essa colocação, mas a gente precisa lembrar que a datilógrafa ataca o Bolsonaro 24 horas por dia. É só dar uma olhada no Twitter dela. E o mais importante, ali ela não deveria agir como militante. Ela deveria ser uma jornalista. Mas é isso, né? Quis lacrar no debate, acabou lacrada. É assim que acontece. Sem vitimismo. Mas enfim, o Ciro não se aguentou e riu. Só que em seguida ele tentou meio que consertar, porque tava ao vivo, né? Mas aí o capitão meteu um... Eu não pedi a sua opinião. Todo mundo aí já ouviu o remix do Bolsonaro no debate 2018 com a Marina. Quando ele olha pra ela e fala... A senhora não pode me interromper? A senhora não pode me interromper? Podia fazer agora o remix do eu não pedi a sua opinião? Por favor. Pra encerrar aqui o Ciro, o fato é que a galera do lado de lá do muro não gostou da participação do seu Ciro dizendo que ele bateu demais no PT. Folha. Petistas se irritam com o Ciro e o acusam de servir de cabo eleitoral de Bolsonaro. Pois é, Ciro deixou todo mundo com o coração cheio de buraquinho. Tiste. Igual o microfone da Tebet. E agora é a hora do confronto da noite. E assim, galera, não tinha como negar. Todo mundo tomou café e ficou segurando porque queria ver o fight entre Biro Liro e o Descondenado. Que infelizmente não aconteceu. Bolsonaro, desobedecendo recomendação médica, resolveu jantar depois das nove. Logo de cara foi chamando o Naine pra xinxa e esfregou a delação do Palocci, homem de confiança do Naine. Por anos, por anos, pegou toda a corrupção do PT e fez uma torta e meteu na cara do Naine. Que bicho. Respondeu assim. Agora é o seguinte, eu sou o único inocente que paga o preço do inocente. Ou seja, eu sou culpado porque sou inocente. Pois é, e diz também que o governo do Naine investigou tanta corrupção que acabou prendendo o próprio Naine. E o mais legal é que ele não desmentiu hora nenhuma tudo que o Bolsonaro disse. Só repetiu mais uma vez a mentira, que de tão mentira que é, a Folha apareceu pra desmentir de novo. Nossa, virou até um trava-língua. Folha. Naine repete informação falsa de que teria criado a lei contra a lavagem de dinheiro. A lei 9.613, que criou a figura jurídica da lavagem de dinheiro, foi sancionada em março de 98, durante o governo do Fernando Henrique. A única defesa do Naine era baseada numa mentira. Ai, tô em choque. Ah, que surpresa. Mas esfregar na cara da nação as mentiras do Naine foi o que o Bolsonaro mais fez durante todo o jantar. Olha, o PT foi contra o 400 reais lá atrás, votou sim, para de mentir. Tá no teu DNA, mentir e inventar números. Petrobras, mensalão, conta de 300 milhões lá fora. O Naine tentou jogar o orçamento secreto, que são as emendas do relator no colo do Bolsonaro, como se fosse algo comparável ao mensalão e foi massacrado pelo presidente. Com toda razão. Porque o que o Bolsonaro disse é a mais pura verdade. Primeiro, matéria do Correio Brasiliense. Senador do PT desempata a favor do orçamento secreto e gera desconforto. Então sim, o PT derrubou o veto do Bolsonaro que proibiu o tal orçamento secreto. E em segundo, acha ruim, mas tá se lambuzando, né, seu danado? Matéria do Terra. Naine critica o orçamento secreto, mas a oposição já discute divisão de verbas para 2023. É aquela, né? Eu falei que eu sou contra, vamos votar a favor e vamos acabar dividindo a grana, né? É muita cara de pau. Mas pelo menos o Bolsonaro jogou as verdades tudo no ventilador em rede nacional. E o que eu garanto é que ninguém tava preparado pra ver o Biruliro mandar um ex-presidiário na cara do descondenado, dizendo o seguinte. É do Lula. Ainda bem que a natureza criou esse monstro do coronavírus. Que moral tu tem pra falar de meu ex-presidiário? Tá? Nenhuma moral. Eu sei. Nesse momento todo mundo deu um berro alto, então você fica sussa, que era uma reação esperada. Gente, o Bolsonaro tava chicotando tanto que teve uma hora que o Naine literalmente desligou. Ele tava falando e do nada ele parou de falar porque ele viu que nada do que ele tava falando fazia sentido. Foi tipo, blá, 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 blá. Sair de um ambiente controlado é difícil, né, Naine? O marido da Fátima fez falta. Naine deu umas deliradas dizendo que foi inocentado pela ONU e pelo STF. E nem os jornalistas mais torcedores conseguiram passar pano. Não, Naine. Você não foi inocentado. Nem pelo STF, nem pela ONU, nem pelo Mestre dos Magos. O seu processo foi anulado por um erro de CEP, segundo o próprio Fuchs. E agora você tá aí, sendo jantado em rede nacional. Triste. Muito triste. Igual o microfone da Tebete. Se vocês quiserem ver a sequência de lapada, os vídeos todos estão lá no meu Instagram, que é o arroba de atualizei oficial. Divirtam-se. Em suas considerações finais, Bolsonaro contou pra quem ainda não sabia tudo que tava rolando no Chile, na Argentina, na Nicarágua, na Colômbia. Todos com presidentes apoiados pelo descondenado. Dizem que o Naine quer voltar pra cena do crime e que foi um absurdo ver o Alckmin cantando a internal socialista sem nem ficar vermelho. E essa foi a cara do Naine durante o jantar, onde ele acabou sendo o prato principal. Uma sombra do que já foi consumido pela corrupção, sem argumentos pra se defender. A matéria final acabou sendo assim. O Globo. A frustração de aliados com o desempenho de Naine no primeiro debate. Tivemos também seu Chico Graziano, sabe? Ex-bolsonarista. Sei lá se era, que hoje eu odeio o presidente mandando a letra. Vamos falar que é a verdade. O Bolsonaro tá engolindo o Naine. E o que mais dói neles é que eles sabem que é a mais pura verdade. Bolsonaro levou sim o debate. E ainda fez a datilógrafa entender que jornalista não pode ser militante em debate público tão importante como esse. Porque afasta a empatia das pessoas em caso de exposição. E fica aí o lembrete pros próximos. Se tiver próximos, né? Porque depois dessa é capaz do Naine não participar de mais nada e ainda pedir sigilo de 100 anos nesse debate. Pra ninguém mais ver. Vai ser no primeiro turno. E pra encerrar esse vídeo, Danones não segurou o B.O. Deu xilique histérico. Chamou Sérgio Camargo de Capitão do Mato. Coisa que dá indenização séria. E eu vou acompanhar isso bem de perto. Depois eu conto pra vocês. Mas os melhores momentos desse bastidor foi a seguinte sequência. Danones foi tirar onda com o Salles, que imediatamente levantou e foi em direção a Joyce de calça da esquerda. Danones ficou com tanto medo que franziu o ombro, encolheu pra dentro e tremeu o joelho. Porque ele é aquele famoso valentão de internet. Depois, bancando Cláudia sentada, Danones foi se vitimizar com a mídia que tava o cercano, como se ele fosse uma pobre donzela humilhada. E foi aí que aconteceu isso aqui. Agora fica ali chorando pra mídia. Tá chorando ainda, Danones. Tá chorando, agora fica chorando. Tigrão na internet, tchutchuca na vida real. Para de chorar, Danones. Para de chorar, Danones. Tá chorando agora ali na mídia. Para de chorar, senhor. Mas a continuação disso me fez ficar rindo por 10 minutos seguidos num replay infinito. Olha o Adriles. Vem, vem, vem que eu te arrebento. Vem. Ai, maravilhoso. A joice de calça da esquerda, pelo menos, gera conteúdo de qualidade pra gente rir em momentos de bad, né? Guarda aí. É sempre bom. Bolsonaro, no fim do debate, disse o seguinte. Vê o mentiroso da minha frente. Eu tenho prazer, né? Eu apertei a mão dele e continua mentindo. Feito o coordenado. E assim a noite do presidente foi encerrada. Mas a zoeira do lado de cá do muro na internet tá insana. No mesmo nível da choradeira deles. Grande dia. E galera, vocês já sabem, devido à plena democracia que vivemos, o TSE desmonetizou o meu canal sem me dizer porquê. E quem tá mantendo o conteúdo de qualidade por aqui é você que assina o meu site www.teatualizei.app que, me dando essa mega moral, tem acesso a conteúdos exclusivos e vai assistir primeiro o próximo documentário que sai em breve. E que eu não seja presa, amém. Se você quiser e puder, entra pra família. Eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário e desde já o meu muito obrigado. E agora eu quero saber de vocês. O que vocês acharam do jantar? Jantar não, do debate, é? Do debate. Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você já sabe. Acontecendo alguma coisa de irrelevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui!